E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. É realmente, mas um bagulho eu vou ter que te explicar. Porque eu sei que a sua alma é branca, você vai bater no meu nariz, vai botar e vai voltar. Porque eu não vou cheirar é realmente, mas você entender que agora é ser infeliz. É porque a árvore cresce no meio da costa, por isso você não vai ser minha raiz. Pode crer, por isso deixa eu explicar uma coisa comigo, você não topa. E você concorda com aquele ditado que um fruto nunca vai cair muito longe da copa? Eu já penso diferente meu parceiro, por isso a minha rima é muito verdadeira. Meu pai era uma árvore e eu sou o fruto, então eu acho que a árvore do meu pai é o lado da ladeira. É o lado da ladeira ou da subida, porque eu sou verdadeiro. Se seu pai é uma árvore, eu não posso fazer nada, pois eu te mato que meu pai é carpinteiro. Mas você sabe que essa é a parada. Se você é árvore, eu amo sua árvore, porque meu pai é carpinteiro. Toma, madeirado. Nossa, seu pai é de caminho, meu mano, agora eu te explico como é que é. Ele pegou, ele virou carpinteiro, construiu um barco grande e o nome dele era Noé. Sabe o que ele fez depois pra salvar esse mundo? Eu te falo porque você é só um aprendiz. Falou, filho, entre na minha arca e falou. Tô orgulhoso do animal inteligente que eu já fiz. 3, 2, 1, rima! Sabe por que você me chama de animal? Eu entendi, pois você sabe a experiência. É porque eu tô longe da minha savana, como um leão, mas não perdi minha resistência. Então é melhor ficar ligado, pois você sabe que eu faço respeito. A professora antes disse que é um animal, só que é burro. E eu vou ajudar do mesmo jeito. A ciência da hora carrega teu peso nas costas. E eu sei que o peso atende na batalha até o próprio carma. Ter o ataque também possui uma resposta. Mas é diferente, você achar que é bom, só que na minha frente não prova ser lesado. Eu sou o leão, sou o rei dessa savana. Muito fácil, essa leoa faz do trabalho pesado. Ela que faz o trabalho pesado, mas ela precisa de uma noite em descanso. E quando ela descansa, eu que tô acordado. Você entendeu como é que é a insatisfação? Curi, você é monstro. Mas você não vem querer falar que a leoa faz o trabalho de tudo que eu chego e demonstro. Chega e demonstro, por isso aqui se repele. Mistério se você ganhar, como quem assassinou a tal Marielle. Você não entende nada? Tua mãe identifica o teu corpo no IML. Veio aqui na frente pagando só de leão, mas eu sou o Hércules. Você vira meu casaco de pele. Realmente, demorou, demorou, demorou. Eu virei o casaco de pele desse cara, pois ele é meu irmão. Sua vida por um fio, então pode apertar a minha mão. Que eu que te aqueci o corpo no frio. Você entendeu como é que é? Por que que não apertou minha mão no reaço sem respeito? Não é sem preconceito? Se é plateia, faça direito. E aí? Aí? Sem maldade sua ideia foi fuleira. Esse jogo é sério, mas eu mando tão bem que parece brincadeira. Você sabe que seu freestyle é velho. Não testa sua fé, cada um com teu evangelho. Demorou, mas aqui é sério. Você entendeu no improvisado? Você sabe brincar, mas hoje você desceu pro play errado. Falou que eu falei que você é um gênio. Não arruma nada. Realmente, é um gênio forte por uma rima fraca. Ei, só que meu mano aqui é dois. Eu desci pro play e espanquei um playboy. Não meu mano, sabe que eu sou jutubaldi. Esquece o play, o cut é underground. Demorou, parceiro. Só que você tá com um rei na barriga. Você espanca um boy sim, mas foi nas antigas. Agora é bom você chegar calmo respirando. Não tem mais boy pra bater que a favela tá dominando. Meu mano, sabe que eu faço frio. Favela tá dominando e não é pra distrair. Melhor meu mano, você sair. A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui. E o dia que você sair, não vai ter uns moleque pra continuar isso daí. A favela não é você e a favela não é o prado. A favela é o sonho, a favela é o legado. A favela é o legado. Tudo bem meu mano, eu entendi o improvisado. A favela é o legado, esse é seu fim. Claro que vai ter vários mano, igual você que se inspira em mim. A mão em você e vários caras. Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada? Respeito pra caralho a história que cê fez. Mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez. Prado, sei que no final de tudo você constou aqui, mano, aqui na roda. Também sei da sua caminhada que você tá há muito tempo, também sei que cê é foda. Só que no final de tudo, meu mano, eu tô fazendo tudo isso daqui pra abrir minha mente. Eu sei que você é foda e eu te respeito. Por isso cê respeita também, casa lá sua frente. Tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina. Por isso que eu fiz aqui com respeito. Pois toda vez, meu mano, eu fiz isso. Verso verdadeiro, só querendo abrir o peito. Eu posso tá nervosa, mano, verso e prosa. Só que no final de tudo a rima é oreca. Eu escrevi letra desde pequena. Então fazer rima é igual andar de bicicleta. Meu filho, não tem problema, cê sabe que eu. Travo e destravo na rima. Só que no final de tudo é só respiração. Manter a calma tem uma disciplina. Só que você não entende. Que na batida você que suspira. Toma cuidado, a Levins que respira. E se ela respira, ela não é a mira. Então respira, que o prado é um tiro de bazuca. Porque no verso em prova, cê falou que tá nervosa. Mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar. Cê tá ligado, minha parceira aqui. Eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota. Eu já tô chegando agora. Mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar. E foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi fazendo o que eu tinha que apanhar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E quando o Zé Povinho veio criticar. Eu levantei a mão e mandei se foder. Tá ligado que nós seguimos comovendo. Que o povo até veio no fatality. Eu vi que o tempo tava passando, eu tava perdendo. Mas aí eu nem preciso rimar mais. Cê tá ligado que eu sou da zona norte. Até porque o nocauto cê já tomou. E só depois do nocauto o juiz disse que não pode. É quatro, tem três. Queria entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar. Cê mandou o meu freguês. Ele falou pra começar. Não era quatro nem três. Mas na hora de rimar. Gaguejou verso não fez. E já deu pra entender. Que o bagulho foi assim. Se ataca meu amigo. Isso é medo de mim. Medo de você. Toma só, gente. O que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Só que eu faço a trilha sonora. Mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora. Tu já me venceu. Por isso me desmerece. Mas já sou que tu esqueceu. Quem apanha nunca esquece. Tô sem medo de você. Que eu tô parte da nova aula. Eu nunca vi caba preta. Ter medo de um chihuahua. Apanha não te esquece. Na frente do povo. Cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo. Toma aí, filha sonora. Eu tô apanhando. Não me bateu até agora. Ele não entendeu. Porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua mordemais que pitbull. Eu nunca vi um chihuahua mordemais que pitbull. E assim que cê falou. Te mando tomar no cu. Falando de filha sonora. Vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Vai lá, blá, 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 blá. Paxeiro tá gaguejando. Primeiro sai do meu bolso. Daquilo eu tô te escutando. Tá, blá, 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 blá. Tá, blá, blá, blá. Tá, blá, 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 blá. Aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Opa, cofoteiro! É. Ribol chamo El, ele chamo eu. Eu mandei o ataque. Esses caras em face match não respondeu. Pra que tá ligado, né, meu mano? Cê viu que os humilhados são exaltados. Chegou gritando, batendo no peito. E agora vai sair calado. É uma verdade camarada. Sempre os humilhados serão exaltados. Mas cê não arrumou, nada não chegado. O exaltado ficou emocionado. Tem uma verdadeira, não foi pra zero. Sabe por quê? Torinha de frente. É o chamão, pede ajuda até pro chamão. Porque enquanto eu guia, chamão fica quente. Tá ligado que agora eu vou ir mano aqui na improvisação? Eu não chamo o chamão, eu não chamo o chamo El. Você perde e sai, eu ouvi no malvadão. Você tá ligado que é meu mano? Fazendo freestyle que o verso agora é emitido. Eu não saio, ouvi no malvadão. Na batalha, irmão, sou seu malvado favorito. Não, tem maldade. Tem maldade, meu camarada, eu falo pra tu. Não, não é malvado favorito. Eu tô chegando em barulharia até se fosse gru. Mas já que é malvadão, é tiki-toki. É melhor ter pica de cantinho. Porque no seu cano, nós corta, tijinho, rola e bate. Só não joga de ladinho. Não joga de ladinho. Eu vou batendo agora, irmão. Esse emocionadinho. Achou que ia ganhar. E até me chamou de gru. Achou que ia ganhar. Junto com o crói, pegadinha do malandro. Yee, yee, gru-gru. Só que isso é mais velho do que minha vó. Andamos de hornet. Firmando as dicas do seu bote. Batendo, cê sabe que agora eu me caso na leste. Tinha falado, é sete tiki-toki. Eu tiro a ideia da cachola. Sete tiki-toki. Vai se tratar, garoto. Só não queimar o meu doze bola. Quando que eu cheguei e falei de tiki-toki? Você tá puxando um ataque pra mandar resposta. Irmãozinho, isso não é hip-hop. Eu vou rir, mano. Não é meu morte. E vou batando aqui no proceder. Cê falou da sua voz, de hornet. Tá com inveja que ela puxa mais grau que você. Tchau. Tchau. Mano, agora eu vou ter que ir batendo na base. Com certeza cê se fudeu. Você que pegou uma mobilete pra puxar o grau. Chamo a sinceridade. Mas ele se acha o rei do camarote. Puxando o grau só para os menores de idade. Mas só um jeito de palmas, meus amigos. 3, 2, 1, viva! Tranquilo da minha forma. Vou enfrentando aqui o Breno. Se só sobrou nós dois no terceiro round, nos vemos. Do triplo ou do triplete. Igual o triple red. Mas vou matar os dois, então vai ser uma double death. Vai. O que é o meu dano? As mina tá ligado, eu já vou fazer um pistete aqui na mistura. O que eu não vou rimar na vara. Vocês sabem que ele é outro parada. Valeu, só que eu sou outro parada duro. Olha, o meu danço. O céu tá nem pedulo. O palo é que é perder a patulha. O sapo é perder o futuro. Vai, que grande porcaria. Oh, 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 oh. Vai. Mas ele enfrenta as palavras. Que grande porcaria. Acelera, gasta fôlego e eu vou na calmaria. Enventa suas palavras, mas rima não tá mandando. Suas rimas são mais bonitas. As minhas traz mais danos. As minhas traz mais danos. Da hora, beleza. Nunca escutou um ditado. Beleza. Não põe na mesa. Você não colocou a minha dupla pra dormir, mas minha rima já repercutiu. Então nessa ele tá fodido. É o gigante que acordou quanto que nunca dormiu. Quanto que nunca dormiu. Vamos na questão. Ele falou sobremesa. A mesa é a refeição. Ele me engoiou antes. Esse aqui nunca dormiu. Você esqueceu que a vingança é um prato que se come frio. É um prato que se come frio. Agora eu dou trabalho. Você não vai ter vingança que tá quente pra caralho. Ei, 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 ei. Esqueceu que eu vim do caldeirão. Eu falo pra você. Tá sem ice no pescoço, mas hoje vai derreter. Ele vai derreter. O ice aqui não está, porque eu sou gangstar. Não nasce pra ser trapstar. Aqui tá frio pra caralho. Tá frio é o bastante. Mas não pra congelar o meu sangue descongelante. Demorou, mas ele perde no banque. Ele falou até que congelou o próprio sangue. O bem nos esfrega, sua cara nesse chão. Um coração com sangue congelado, não tombei o coração. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô.